Vem de novo aqui, migo! Vem aqui, vem aqui! Jinky Winky! Gypsy! Lá lá! Pô! Teletubbies! Apoio é meio depressivo, né? Teletubbies! Sem falar duas vezes, migo. Você tá cortando a apresentação. Apoio é meio depressivo. Pô! Pô! Que novo! Migo, você não quer fazer assim, sorrindo. Aí eu ponho você saindo do sol, assim, a sua cabeça bem amarela. Assim, bonita, iluminada. Quero sim! Iluminada! Quero sim! Lá vem no sol! Sol! Vem pra iluminar! Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. Teletubbies foi uma série de enorme sucesso no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Protagonizada por Jinky Winky, Gypsy, Lala e Paul. Quatro seres fofinhos, coloridos, com uma TV na barriga e antenas de diferentes formatos na cabeça. E agora, mais de 25 anos depois do primeiro episódio de Teletubbies, chega um remake na Netflix. A nova versão traz de volta elementos icônicos, como o sol com carinha de bebê, equipamentos exóticos e um enorme jardim onde acontece parte das histórias. Tudo atualizado pros tempos atuais. Dentre as novidades, estão Titus Burgues, um dos atores de Unbreakable, Kim Smith, como narrador da história. E os Teletubbies, bebês da mesma espécie dos protagonistas. Além disso, cada episódio ganha músicas novas e originais que prometem grudar na cabeça das crianças. E algo que liga ambas as versões são os pratos consumidos pelos Teletubbies. Entre os mais famosos, estão a Tubby Custard, um creme rosa, que ficou conhecido por aqui como creme gostoso. E as Tubby Toast, torradas com formato de sorriso, que ficou conhecido por aqui como Tubby Torradas. E pra consumir, enquanto assiste a nova versão da Netflix, no vídeo de hoje, a gente faz o creme gostoso de Teletubbies. Em uma panela, pra cada xícara de leite, a gente coloca 2 colheres de sopa de amido de milho e 3 colheres de sopa de pó pra bebida sabor morango. Mistura até levantar fervura e conta mais 3 minutos pra cozinhar o amido. Você pode servir o seu creme quente ou deixar ele na geladeira até esfriar e bater pra que ele fique mais aerado. Enquanto o creme está no forno, aproveita pra curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. E essa foi a nossa versão pro creme gostoso de Teletubbies. Se você gostou do vídeo, dá um like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra outras receitas direto da Netflix, aqui em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse creme gostoso, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Hum, cheirinho de morango. Cheirinho de morango. Faltando só aquele potinho deles, que era assim redondinho, que terminava com canudo pra ser um sujo na colher. A gente pode pegar canudo, amigo, se você quiser. Ó! Ó! Hum! 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 Se repetem tudo, amigo. De novo, de novo! De novo, de novo! Hum! Hum! Ficou bem gostoso. Hum! 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 Replay